E aí eu vou mandar aí eu vou... Aí eu vou mandar aí eu vou mandar... Ha 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 Professora, posso ir no banheiro? Tá bom, pode ir lá. Valeu, professora. Mas não demora, hein? Vou deixar, não vou demorar, não. Voltei, professora. Mas onde que cê... Na cantina hoje o lanche é arroz com frango. O professor de matemática faltou, então teremos aula vaga. O Cleitinho botou chifre na Maria Eduarda do primeiro sério. E na previsão do tempo, fortes pancadas de chuva. Então não teremos futebol na educação física. Agora é com você, professora. Mas cê falou que só ia no banheiro? Pô, verdade, né? Esqueci de ir no banheiro. Vou lá no banheiro, já que eu vou. Ó, volta aqui, menino. Outra coisa. Se você diz tanto que tem o que falar de mim, bota na roda, amor. Não esconde, não. Mas eu vou falar um negócio pra você. Vem com o pró. Toda sala de aula tem. Olha o turista aí, olha o turista. Professor, eu não posso fazer aula hoje porque eu não consigo jogar handball. Eu quebrei minha perna. Mas handball você joga com a mão e não com a perna. Professor, não posso. Cala a boca, gente. Pelo amor de Deus, o professor tá tentando explicar. Cês não tão vendo? Vai ter que conversar a conversa no corredor. Cala a boca, mano. Que chato eu, hein? O que é que é isso? Gente, eu tô parecendo uma patrindona. Cê? Quando ela tá? Cinco horas de trabalho. Ela passou, ela passou. Ó, me desenha aí, na moral. Tu quer que eu te desenho? Tá. A lápis é 10 reais. Pode ser com caneta? Quer caneta? Tá. Então fica 350, pode parcelar duas vezes. Mano, cê desenha muito. Então, como eu tô... Quem que foi que fez isso? Quem? Lucas. Cavalo. Que bando é esse? Que... Gente, que que... Rapaz! Olhi, coletivo de peixes. Peixada? Não. Cardume. Olha aí. O que que tem a ver, professor? Os caras perdem a oportunidade. Tu tá falando de quê, criatura? A oportunidade. Ó, coletivo de capivara. Capivárias? Mas é verdade, tipo, calculadora. Deveria ser, tipo, matemáquina? Exatamente. Vinho suave? Suavinho. Descascador de alho? O nome é uma frase? Podia ser descascar alho? Olhi, sai de sala. Vamos continuar. Coletivo de gado? Amigo. Esse aqui tá R$ 83,763 mil. E esse aqui tá R$ 96,475. Tá barato, não tá barato? Tá. Meu nome é Rafael e eu sou viciado em falta à aula. A verdade é que cada dia que eu falto, mais eu quero faltar. Meus colegas de sala, a maioria nem sente minha falta mais. A maioria não vai. Por conta das minhas faltas, as minhas tarefas sempre atrasam. A minha sorte é que eu tenho dois amigos nerds. Se não fosse por eles, já faz muito tempo que eu não passo de ano direto. Eu sempre tô de recuperação, por causa das faltas. Meu dia preferido pra faltar é na sexta-feira, que eu já emendo com sábado. Aí eu apareço só na segunda. Às vezes eu também falto na segunda. Mas aí, nesse caso, eu já entro com atestado. Quando a professora faz a chamada e eu estou presente, a reação dela é sempre a mesma. Que milagre! O Rafael tá aqui hoje e a classe inteira concorda e cai na risada. E eu não posso dizer nada, porque é a mais pura verdade. Aí tá vendo? Vai subir um, cara. Ué, o que que tá rolando aí? Beleza, entendi. Aí sobe um, né? Não, o Cleitinho tá explicando aqui a matéria de matemática. É que tem prova hoje. Esqueceu, cara? Pode crer. Tem prova hoje. Ai, meu Deus do céu. Dá um espaço aí. Dá um espaço aí pra eu sentar. Tá. Tu chegou só um pouquinho pro lado aí. Tá, entendi. Ah, beleza. Porra, caraca, hein? Cleitinho, faz o favor também. Aproveitar que já tá no embalo aí. Me explica uma parada aqui rapidinho. Fala. Não, eu te explico já. Deixa eu só terminar isso aqui. Não, calma aí. Calma aí. Tu chegou agora, cara. Ele vai me explicar a parada aqui agora. Não começa, não. Ah, qual é, Marcos? Tu já até passou de ano, cara. Tu nem precisa. Deixa ele me explicar rapidinho. 20 minutinhos pra prova, cara. Pelo amor de Deus. Aí, esse mais esse também. Sobe mais um. Cês viram? É isso, cara. Só pra te esperar, cara. Ele vai me explicar primeiro, depois te explica. Que isso? Que mistério é esse? Tá, subiu um. Tá bom, beleza. Professora, eu posso ir no banheiro? Não. Professora, mas de acordo com a lei 132 do ECA do artigo 16, eu tenho o direito de ir ao banheiro. Eu só preciso dar um aviso prévio, senhora. Ué, mas onde você aprendeu isso? É que eu sigo o Dr. Frank em todas as redes sociais. Tchau. 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 É por isso que muitos de vocês não passam no Enem. Eu vivo falando isso daqui. Eu odeio gente burra. Vocês precisam saber interpretar uma letra, interpretar o texto. Vocês são a pior turma dessa escola. Que péssimo, hein? Isso. Tamo em primeiro. A pior, professor? Tá. Vocês só não são piores que a sexta E, mas lá todos tiram zero, né? Tá vendo? A culpa é tua que fica tirando nota. Quê? Vai dizer que tu tira nota abaixando a prova porque quer? Claro. Pra manter o status da turma, né? Ai, ai. Vamos corrigir a prova. Platão mencionou uma cidade submersa em sua obra. Qual é o nome da cidade? Atlântida. Fenda do biquíni. Clique. Eu, sem nem entender como foi, que eu me peguei pensando em nós dois, pois não posso deixar pra depois. Se eu perdi pra ficar, promete que não vai embora. Sem tempo a perder, bebê. Já passou da hora de você se entregar pra mim. Desce só mais um pouquinho. Isso. Vai contornando o cone em zigue-zague. Tá ótimo. Ah, não. Pode parar. Eu já falei pra não chutar essa bola de vôlei. Porque deixa o... Gente, acabou. Chega. Pode subir todo mundo. Não quero saber. Eu vou pegar umas folhinhas na coordenação e a gente vai fazer exercício na sala. Anda. Não me interessa, Pedro Henrique. Eu pedi mais dez vezes pra não chutar essa bola de vôlei. Vocês querem ser tratados que nem criança? Então vamos. Acabou. Ah, uh, 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 a diretora da... Taxa, taxa, Tracy, Tracy, Gloria, Gloria, Grover. Gente, que ridículo. Ela tá achando que tá arrasando. Cala a boca, garota. Criança. Criança não, porque eu tô no sexto. Amiga, nem discute com criança porque nem vale a pena. Não, discute mesmo não. Porque se for tentar passar, a tropa passa por cima. Caraca, amiga, eu tô arrasando. Será que tu viu essa frase? No Face. Ah, ela vai arrasar muito quando levar só um socão. Essa aqui nem pode ficar falando muito porque ela nem tem cabelo. Bota na pipadinha. Bota na pipadinha. Já vou, mãe. Cortar e dar pro Gustavinha. Assim todo mundo vai saber que ele tem dona. Eu quero ver agora. Tá, o céu, o céu. Cê não, Gustavinha, sabe o que será aí, mano? Isso aqui tá ligado, pai. Sutiã da minha mina. É louco, cachorrão. Tá ligado que vai cachorro. E aí, parceira aí, Gustavinha. Ah, isso aqui? É? Posso falar não, parceira. Singilo. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Pode perguntar, cê é louco. Gustavinha, para aí que tá feio. Todo mundo viu essa pulseira retícula sua. Você viu isso, Cilindra? Amiga, você não tá sabendo da moda? Que moda? Eu cortei a alça do meu sutiã e fiz uma pulseirinha pra ele. Todo mundo tá fazendo isso. Todo mundo vírgula. Eu nunca faria isso. Amiga, sabe quanto que é um sutiã? Sutiã custa 50 reais. Duas opções. Ou você vai estudar, ou eu arrebento as suas costas. Eita, poxa, a prova já é amanhã. Vou estudar, mãe. Hum, ainda dá tempo, mãe. Meu Deus, já tô atrasado. Vou estudar na cama que é mais confortável, né? Levanta pra ir pra escola. Já tô indo. Tava até estudando aqui, ó. Cookie. Só favelar. Nas costas, fala bosta. Fala aqui, vai pegar, pega. Seu braço, você fica e esconde. Se escora na sua colega. Tento te levar a sério, mas é sério. Não consigo. Ciência Pro, bom dia, tudo bem? Fernanda Felipe, na minha sala agora. Bom, Fernanda Felipe. Vocês sabem por que vocês estão aqui, né? Não? Ah, Tátia Sonsa, né? Não sabe por que tá aqui, não. É, engraçado. Professor Luiz pegou vocês se atracando na escada de incêndio. E vocês realmente não sabem por que vocês estão aqui. Vocês estavam conversando. Ah, conversando. Não sabia. Engraçado, né, cara? Quando a gente conversa, não tem essa troca de saliva, não. Que loucura, gente. Nossa, deve ser essa linguagem dos jovens, né? Esse novo tipo de conversa. Entendi. Não, fica tranquilo. Eu já liguei pros pais de vocês? Como assim? Ah, não. É que eles vão vir aqui, assim, na suspensão de vocês, né? É, suspensão, né? Vão passar uma semana em casa. Olha que loucura. É, fofinhos, né? Ah, não. Mas aí vocês vão ter bastante tempo pra vocês se refletirem, né? E ver que a escola aqui não é ambiente pra esse tipo de atitude, né? É, realmente. O pai de vocês tá chegando. Ele vai esperar vocês lá embaixo, tá bom? Já com a papelada toda e assinada da suspensão. Espero que isso não se repita, tá? É. Da próxima vez vocês procuram um motel. E aí Tchau.